A gente já mostrou aqui o CL1200 da Toild, um farol com excelente custo-benefício que a marca mandou para nós. Mas eles têm vários outros modelos e no vídeo de hoje a gente vai comparar o CL1200 com o irmão menor dele, o 600, e também com um outro intermediário, o BR800. Qual que vale mais a pena? Qual a diferença entre esses faróis? E outra, como é que tu pode fazer para ganhar um desses dois modelos totalmente de graça? Descobri tudo isso agora no vídeo. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Me chamo Junior Quadros e hoje eu tenho aqui, meus amigos, não um, mas sim dois faróis da Toild. Claro que na verdade eu tenho três, porque o CL1200 eu ganhei deles e já estou usando há um bom tempo. E hoje então a gente vai conhecer melhor duas alternativas aí, que são o BR800, deixa eu ver se está focando aqui para vocês, e também o CL600. Estes dois faróis aqui, né, vou botar agora mais longe aqui para vocês conseguirem ver, eles foram enviados pela Toild para nós e aí tu deve estar te perguntando, nossa Junior, mas e agora, o que tu vai fazer com tanto faró? Afinal de contas, o nosso grandioso CL1200 ainda está aqui comigo, funcionando perfeitamente, deixa eu ver se eu dou uma bugada agora na câmera, vou ligar ele aqui para cima, olha aí, ó, vou te cegar, nossa senhora. E ele, com certeza, estou usando ele todo dia na bicicleta aqui na 3x9, que eu estou usando diariamente, e galera, sensacional, a bateria dura bastante, ele já caiu no chão e nem arranhou, isso aí foi muita sorte na verdade, mas ele tem suporte de resistência à queda, resistência à água, cara, sensacional. Eu estou indo agora, como a gente está chegando no verão, a gente está na primavera, né, chegando na primavera, enfim, aí na segunda metade do final do ano, a gente está chegando em dias mais longos, ou seja, eu saio do trabalho às 6 da tarde, então está começando a escurecer, mas geralmente ainda é dia. Então eu uso o farol ali mais como um sinalizador mesmo, e não necessariamente para clarear e iluminar o meu caminho, como acontece aqui onde eu moro no inverno. Mas enfim, a gente já conversou bastante sobre o CL1200 no primeiro vídeo, e hoje, então, eu quero te convidar a participar de um sorteio deste cara aqui e deste cara aqui. Sim, galera, vocês vão ter a oportunidade de ganhar ou o CL600 ou o BR800. Como vocês podem ver, a caixa do CL600, na verdade, é muito parecida, aqui a do 1200, né, que é o meu farol, que eu ganhei primeiro, e aqui a do 600, e na verdade, os faróis também são basicamente iguais, eu vou abrir aqui para vocês verem, é fazer um unboxing, e o BR800, ele é um farol um pouco diferentão, ele tem já uma diferença na caixa, que é toda preta, né, enfim, ele tem algumas mudanças aí, e ele diz aqui, ó, Lightweight USB Bicycle Light, ou seja, ele tem a característica de ser um pouco mais leve do que este cara aqui, e também, obviamente, o 1200. Então, assim, o primeiro prêmio do sorteio, terão dois ganhadores, vai ser uma foto só, vai estar a foto oficial lá no nosso Instagram, o arroba bikemundo.jr, que passou aqui na tela, obviamente, está na descrição do vídeo o link direto para te clicar, e ir direto lá para o nosso perfil, né, nossas demais redes sociais, também, claro, né, já quero te convidar para se inscrever, porque, ó, antes de qualquer coisa, vamos lá. As regras do sorteio, seguir o Bike Mundo no Instagram, ser inscrito aqui no YouTube, obviamente, né, afinal de contas, senão isso não faz sentido, e seguir a Toild também no Instagram. Fora isso, tu vai ter que curtir a nossa publicação, e marcar duas pessoas nos comentários. Não pode repetir, e não é eu que não deixo, acontece que quando tu comete ali, tu repete o comentário igual, por exemplo, marca o João e a Maria, aí depois comenta de novo, João e Maria, João e Maria, João e Maria, comenta 10 vezes João e Maria. O sorteador, né, o aplicativo que eu uso para sortear, ele exclui comentários iguais, então todos estes João e Maria que tu colocou, serão excluídos, e se tu comentou todos iguais, tua chance vai aí para as cucunhas, né, tu já vai ser automaticamente desclassificado. Então pode comentar João e Maria, Maria e João, depois João e, sei lá, Beatriz, Beatriz e João, tu pode inverter as ordens, só não comete o comentário exatamente igual. Beleza? Mas calma, não sai do vídeo, se tu saiu já era, porque a publicação ainda não está postada. Esse vídeo está saindo hoje, sábado, a uma da tarde, e a publicação estará disponível a partir das 15 horas da tarde, 3 horas da tarde, né, então antes das 15 nem adianta ir para lá. Caso, né, tu queira aí, guarda na tua agenda, salva para te ver depois, para ir lá no nosso perfil. Por que eu estou fazendo assim? Porque se eu soltasse a postagem antes do horário, né, antes aí das 15, ia ter gente já comentando antes ali e tal, e aí eu acho injusto, porque querendo ou não, esse presente é principalmente para quem está aqui assistindo o vídeo. Fechou? E aí, claro, né, o primeiro colocado, então, vai ganhar esse cara aqui, e o segundo colocado vai ganhar esse cara aqui. Além disso, claro, vai ganhar também um suporte, né, de GPS e GoPro, que é esse ícone aqui de baixo, ó, esse suportezinho de guidão aqui, que cada um acompanha um, porque eu tenho aqui dois exemplares, né, que a Toild mandou. Bom, já expliquei como vai ser o sorteio, tu já sabe que não adianta ir para lá agora, agora que tu já se inscreveu, já vai aí te preparar para seguir a gente no nosso Instagram e também participar do sorteio, né, vai ter ali a foto do Soaróis escrito Foto Oficial Sorteio. E aí na descrição vai ter todas as regras, caso tu não lembre, não precisa voltar aqui no vídeo. Vamos começar aqui, então, relembrando as características do CL 1200. E aí depois de eu ler as características de cada um, eu vou colocar videozinho, né, comparando a iluminação, a luminescência que eu fiz aqui no terraço do prédio, né, então é um teste não tão realista, mas já vai ter uma base para vocês verem aí a diferença real de um farol para o outro. O CL 1600, ele tem ali nos sistemas de luz, né, a luz alta dele, 1200 lumens, por isso o número 1200, então, obviamente, o 800 vai ter 800, o 600 vai ter 600 lumens. A luz média potência dele é de 600 lumens e a luz baixa é de 300 lumens. Além disso, ele também tem o Night Flashing, que é um flash que, na verdade, ele não pisca, ele oscila, ele diminui a intensidade e aumenta, diminui e aumenta, que tem a capacidade de 300 lumens de intensidade e o Day Flashing, que é esse que fica piscando o pulsante, o strobo, tem 600 lumens de potência. Tempo de duração da bateria estimada, obviamente, desse modelo CL 1200, na potência máxima, 1 hora e 45 minutos. Na potência média, 3 horas e 30 minutos, e na potência baixa, que é a que eu estou utilizando, 6 horas e 30 minutos. No Night Flash, Night Flash, ou Day Flash, 10 horas de duração. Então, se tu aí vai percorrer uma distância mais longa numa BR, por exemplo, vai ficar aí, de repente, 10 horas, né, pedalando na bicicleta, 8 horas, tu pode, tranquilamente, botar ali no Daylight, né, ou no Night Light mesmo, que ele vai durar suas 10 horas de tempo máximo, né. A distância focal máxima desse farol é muito grande, 160 metros é bastante coisa, galera. Se eu não me engano, carros ficam em torno de 250 metros, né, de modo geral, na luz baixa. Então, é um farol quase que de carro, numa bicicleta, o que é realmente muito bom. Ele tem resistência contra impacto, como eu mencionei no início do vídeo, de 1,20m, e ele também tem resistência à água IPX6, que é uma resistência bastante alta, né, é 1,5m de profundidade, por até 30 minutos. Só porque, assim, eu já falei no outro vídeo, vou repetir aqui, pra caso tu não tenha assistido o primeiro, né, eu sugiro que tu não mergulhe esse farol, não faz sentido tu mergulhar, né. Caiu na água, tá andando ali de bike, vai passar num riacho, caiu o cabaio que o farol entrou dentro do rio, não tem problema, não vai estragar, não precisa sair correndo, colocar no arroz, sei lá, enfim, desmontar ele, tentar secar com um pano. Tá tranquilo, deixa, esquece, finge que nada aconteceu. Mas, ah, vou deixar aqui dentro dessa bacia. Cara, não faz o menor sentido, né, mas pra esses casos de cair num riacho, ou tu vai desplugar da bicicleta, caiu numa poça, esse tipo de coisa, pedal na chuva, né, tá transportando a bicicleta no transbike, no carro, e tá com o farol instalado, começou a pegar chuva, não tem problema, que ele resiste. Então, essas são as configurações, as características técnicas do CL1200, e agora vamos aqui a do BR800. O BR800, perdão, ele tem na sua luz alta 800 lumens, na média 400 lumens, e na baixa 200 lumens. O night flashing 200 lumens, e a day flashing tem 600 lumens. Duração da bateria, aqui tem uma questão, se vocês analisarem aí, tem 2.000 mAh e 2.600 mAh. Tu pode pensar, tá, Junior, tem duas versões do BR800? Não, ele tem a bateria removível, não é uma pilha, todas as baterias aqui são recarregáveis, através de cabo tipo C, de conexão tipo C. Eu vou abrir depois eles aqui, pra mostrar pra vocês em detalhes, mas, eu já vou mostrar aqui, como é que é o conector de carga, desse cara aqui, deixa eu ver se vai focar, aqui, tá vendo? É tipo C, tanto no 1200, quanto no 1600, e também, claro, no BR800. Então, a bateria dele é descartável, como é que funciona, o que acontece? É simples, galera, tu compra a versão mais básica, com 2.000 mAh, hora, se pra ti tu achar pouco, tu consegue comprar no site da Towield, no AliExpress, aliás, que tá o link aqui na descrição do vídeo, oficial deles, tu consegue comprar a bateria externa. Ah, já tá aí, sei lá, 5 anos o farol, e tu percebeu que tá durando metade do tempo de quando ele era novo, tu não precisa comprar outro farol, basta tu comprar outra bateria. É a bateria, como eu disse, é vendida pela Towield, aqui no link do AliExpress, mas, é uma bateria padrão, então, tu consegue encontrar em alguns outros lugares de eletrônica, essa bateria de reposição, provavelmente também no mercado livre, e assim por diante. Bom, seguindo aqui, a duração dele com 2.000 mAh é de 1 hora e meia na potência máxima, 2.600 mAh é de 2 horas, na potência média, 2 horas e 30 com 2.000 mAh, e com 3 horas e meia no 2.600 mAh. Na potência baixa, 6 horas, e no outro caso, 8 horas. No Night Flashing, 10 horas ou 12 horas com a bateria maior, no Day Flashing, 6 horas com a bateria padrão, ou 8 horas com a bateria maior. A distância dele de luminescência, de alcance, né, máximo, aí não é tão alta, é de 150 metros, claro que, se a gente for comparar, né, são 10 metros apenas a menos, ele tem uma resistência a queda maior, de 1 metro e meio, ao invés de 1 metro e 20, e também tem a resistência IPX6. Agora, vamos ao nosso CL600, né, características. Na potência alta, obviamente, 600 lumens, potência média, 300 lumens, potência baixa, 150 lumens, no Night Flashing, tem 200 lumens, no Day Flashing, tem 600 lumens. Duração da bateria, na potência máxima, 1 hora e meia, na potência média, 2 horas e meia, na potência baixa, 5 horas, ali no Night Flashing, ele tem 10 horas, e no Day Flashing, ele tem 8 horas. Potência máxima de alcance dele, aliás, a distância focal, né, 140 metros, resistência a impacto de 1 metro e 20, e também tem a resistência contra água IPX6. Então, assim, é um farol que, por mais que ele seja metade da potência do 1200, ele tem basicamente a mesma duração de luminescência, né, o tempo de vida útil da bateria, porque a bateria também diminui, obviamente conforme esse cara perde potência, né. Também tem, pelo que eu vi na loja lá, galera, o CL900. Eu vou colocar os preços agora, CL600, o pacote mais barato, tá com 60% de desconto, se não me falha a memória, tá com preço muito bom. Tem aí também o pacote mais completo, que vem aí com todos esses acessórios, que é esse cara aqui, vem também com o controlador Wi-Fi, vem com, o controlador Wi-Fi é um botão que tu não precisa usar o botão do farol pra acender a luz, né, tu consegue controlar pelo guidão. Eu, particularmente, tenho aqui, não uso, não consegui conectar direito, mas eu vi muita gente no outro vídeo elogiando e dizendo que conseguiu fazer funcionar bem. Eu vou ser sincero, não é que não funciona, eu achei ele um pouco dificultoso de conectar, e resolvi não insistir porque eu sabia que era algo que eu não utilizaria. Então, assim, fica a teu critério, né, eu não compraria, não pagaria a mais por este controlador, mas se tu acha que vale a pena, de repente usa muita bike urbana, speed, etc, pode ser que faça sentido, é questão de gosto. Pacote mais completo, apareceu o preço, agora o pacote mais básico do BR-800, também o pacote mais top do BR-800, percebam que vem também o mais top, né, com uma luz traseira, um sinalizador traseiro, que é interessante pra quem vai comprar o farol e não tem a luz traseira ali, né, é bacana comprar o pacote completo que já vem com tudo. E como o farol tem uma qualidade muito alta, muito provavelmente a luz traseira também tem, né, a Towel de realmente tá caprichando bastante nos equipamentos, né, nos acessórios que eles estão fabricando. E agora, o preço mais básico da, na data de gravação desse vídeo, né, do CL-1200, também o preço do pacote mais top do CL-1200. Um deles, não lembro se é o 800 ou o BR-800 ou o CL-1200, tem um pacote que já vem até com o Chos G+, custa R$400 e alguma coisa reais. Daqui a pouco aí pra ti que tá começando agora, comprou bike nova, né, tá atrás de um GPS bom, a gente tá usando aqui o da Geode, gostamos bastante, o CC-400, mas o Chos G+, é o modelo que eu tenho, usei por bastante tempo e realmente ele é muito bom. Então a gente tem um pacote com um farol muito bom, já vem com suporte de GPS, né, esse suportezinho aqui de prender no guidão, que aí dá pra colocar a câmera e o GPS ali, ou enfim, a câmera e o farol, ou o farol e o GPS, e aí também vem com um excelente GPS, que é o Chos G+, então bem bacana esse kit. Vamos abrir agora aqui a caixa do CL-600, com muito cuidado pra não rasgar, né galera, porque essa caixa aqui vai pra vocês, então não quero que ninguém receba nada rasgado, ó, tirando aqui da caixa pra vocês verem, ele vem aqui numa embalagem desse formato, tem aqui também, ó, o manual aqui dentro, tem sistemas de montagem aqui, tudo bem completinho, ele é em inglês, então deixa eu ver se tem língua portuguesa aqui, deixa eu ver, resumo do produto, tem, olha só, já vem aí pronto pro nosso, deixa eu ver se eu consigo focar aqui, aí ó, resumo do produto, já vem pronto pro nosso idioma, o que é bem bacana, todas as informações que eu li também tem aqui, desenho dele, etc, deixa eu colocar aqui na caixinha. Então aqui, ó, vem um pacotezinho com a montagem, né, do montagem padrão de colocar no guidão, que é esse aqui de abraçar o guidão, né, deixa eu abrir aqui pra vocês verem, vem com esse suporte aqui, que tu consegue colocar e tirar do guidão, que ele é bem simples de encaixar, ele é com essa fita de trava aqui, aí tu posiciona o farol aqui em cima, né, encaixa ele e tá pronto. E vem também com este cara aqui, que ele é o que vai embaixo desse suporte, que caso tu ganhe sorteio, tu vai comprar, né, tu vai ganhar, na verdade, que aí ele funciona dessa forma assim, tu prende o farol aqui embaixo, eu tenho o CLM 200 aqui, ó, tu prende ele aqui e ele fica pendurado assim. E aí também tem uma chavezinha Allen, que pode ser importante pra ti mexer nesse equipamento, e também vem, obviamente, né, com o cabo do carregador, que é aí USB-A na ponta maior e USB-C na ponta menor. Compatível, então, com basicamente todos os carregadores de celular que provavelmente tu tem aí na tua casa. Então deixa eu terminar aqui, deixa eu embalar de volta no saquinho os acessórios do farol, e agora vamos aqui tirar o farol da embalagem. Galera, o 1.200, né, eu vou mostrar aqui pra vocês, eu não vou mostrar a caixa, porque é igual a caixa do 600, né. Dá pra ver que ele é bem grande, eu vou tirar o 600 aqui da embalagem, pra vocês verem, ó. Tirar aqui, pronto. Tá aqui o bicho, ó. Tá aqui o cara. Esse aqui, então, é o CL600, ele tem a escrita do nome dele aqui na parte de baixo dele, né. Aqui o botão de ligar, a marca Toild, ele tem esse chapéuzinho aqui na parte da frente do farol, que ajuda pra que quando acende ele, ó, não suba luz pro teu olho. Então se eu mostrar assim pra ti, ó, tu não vê que ele tá aceso. Aí se eu giro, ó, então ao invés de tu tá olhando por cima e ficar essa claridade toda na tua cara quando tá andando de bike, tu vê o farol assim, o que é bem melhor, né. Aqui tá uma potência, eu vou deixar assim mais ou menos só pra vocês verem o brilho. Potência baixa, se não me engano, aí aqui na média, e aqui então na alta. Olha como muda, galera, ó. Potência baixa, média, e alta. O daylight, perdão, que eu falei, é esse cara aqui, ó. Esse aqui é o nightlight, tá vendo, ó. Ele oscila, e o daylight é esse cara aqui, ó. Ele pisca, tá vendo, ó. Estroboscópico, né. Feito, vamos guardar aqui agora, então vamos ao nosso próximo de hoje. Só deixa eu mostrar um outro detalhe aqui que eu quase esqueci. Tá vendo que ele tem essa alça aqui com o parafuso? Galera, tu consegue com aquela chavezinha que vem no próprio, deixa eu botar mais perto aqui. Tá vendo essa alça aqui, ó, com o parafuso? Com a chavezinha que vem no próprio farol, tu consegue desmontar isso daqui e colocar ela invertido. Se vocês forem ver o meu, por exemplo, ó, aqui o farol tá com a parte de cima, né, então o suporte é conectado aqui. O meu, eu inverti, tá vendo, ó, a diferença? Então o meu, o suporte vai por cima do farol, e não por baixo, porque eu coloco ele posicionado abaixo do suporte, né, então não fica invertido. Todos eles são reversíveis, né, os da série CL, os 600, 1200 e 900 tem esse formato. Aqui, ó, na parte de trás dele é onde tu pluga pra carregar, mesma coisa do 1200, né, aqui a tomadinha tipo C, ó, não sei se vai dar pra ver aqui no vídeo. Aí, enfim, é um farol bem robusto, todo de metal, realmente, com certeza ele é bem resistente mesmo a queda, provavelmente até mais de 1,20m, mas o garantido pela Toyod é 1,20m, e com certeza ele resistirá. Bom, galera, agora então vamos abrir este cara aqui, né, o BR-800, o vídeo já tá se encerrando, calma, eu sei que eu sempre falo demais, eu achei que esse vídeo ia ser bastante curto, né, mas é assim, galera, eu gosto de te explicar o máximo que eu puder, porque quanto mais explicação eu der aqui, né, menos dúvida tu vai ter nos comentários, mas é claro que se tu tiver dúvida, fica à vontade pra colocar. Manualzinho, aqui, ó, a forma com que tu faz pra desconectar a bateria, já vou mostrar melhor, vamos ver se esse cara aqui também vem com resumo aí em português, né, se não é só o CL1600, não, ó, tá aqui, ó, manual do usuário, tá aqui em português também, bacana, todas as informações dele, a caixa dele realmente é bem mais bonita do que as outras, né, em preto, mas a caixa tu não vai usar, né, então tudo bem. O pacote que vem nele aqui na versão standard, né, que é essa que eu tenho, é exatamente a mesma coisa do outro, então eu não vou abrir, vem aqui o cabo carregador, aquele sistema de presilha pro guidão e o sistema de conectar aqui, né, o suporte da GoPro embaixo do GPS, que na verdade eles chamam de suporte de GoPro, mas nesse caso aqui é o suporte pro próprio farol, né. Agora, tirando ele aqui da embalagem, todas as embalagens são iguais, é padrão, o que mostra também um certo cuidado da marca, né, galera, porque tem uma identidade visual, eu acho inclusive que essa caixinha ela é bem bacana, deveria ter a venda aqui no Brasil, mas, né, tudo bem. Ó, tá aqui o cara então, essa aqui é a parte lateral dele, parte de cima ou de baixo, vai depender aí de ti, né, aqui é onde tu prende então o suporte, né, eu coloquei aqui no posicionamento exatamente como eu tô usando o 1200, aqui é o botão que tu usa pra ligar ele, ó, tá vendo? Ó, luz aqui tá no mínimo, eu acho, médio e máximo, dá pra ver que ele fica bem mais forte do que o 600, né, ó, mínimo, médio e máximo. E agora, deixa eu desligar ele aqui então, aqui embaixo dele, que é a parte do carregador, né, ao invés de ser aqui na traseira, na traseira tem apenas algumas informações, e aí pra te acessar a bateria é muito simples, é só tu torcer ele aqui, ó, já sai e tá aqui a bateria dele, parece uma pilha gigante, né, essa bateria aqui é a de 2000 mAh, então é a bateria mais básica. E aí pra fechar, tu pega aqui, posiciona ele e fechou. Aí aqui, ó, se vocês forem ver, galera, eu inverti agora, o botão de ligar agora tá na posição pra cima, né, então se, ah, não quero, quero ao contrário como tava antes, é simples, é só tu desconectar aqui, colocar ele novamente na posição e travar, pronto. É bem simples, é assim que ele reverte, né, por isso que não tem aqui os parafusos. Bom, deixa eu embalar ele aqui de volta agora, né, pra mostrar pra vocês, só pra comparação, como é a claridade aqui neste ambiente que eu estou, né, aqui no nosso estúdio, do CL 1200, e aí a gente volta, né, com uma comparação aí da claridade no escuro do 1200, o BR 800 e também o CL 600. Eu dei vários tapas aqui no microfone, então se por acaso tá ouvindo de fone de ouvido e eu te deixei um pouco surdo, eu peço as minhas sinceras desculpas. Bom, galera, 1200 na mão, olha só, acendei ele aqui, eu acho que ele tá no mínimo, agora no médio, já tá quase cegando vocês aí, e agora no máximo. Olha isso, galera, eu não tô virando ele pra câmera, né, eu tô deixando ele aqui de canto, realmente ele é bem mais forte, né, também conhecido como o dobro do CL 600, mas se vocês analisarem bem, eu não vejo ele com tanta diferença, assim, de brilho, né, pro BR 800. Deixa eu botar ele no mínimo aqui e desligar, pronto. aí realmente, cara, ele é bem mais pesado, então, dependendo do teu uso, se tu vai usar, por exemplo, realmente mais pra uso urbano, trilho eventual e etc, eu acredito que o CL 600 seja mais interessante. Eu hoje, sinceramente, compraria o BR 800. Eu acho ele um pouco mais bonito, mais compacto, ao invés de ser esse tijolo quadrado aqui, né, que é bem robusto, mas enfim, já que ele diz ter a resistência contra queda até maior, eu compraria ele. E eu acho que essa questão da bateria também é muito interessante, porque querendo ou não, a gente sabe que toda bateria tem vida útil. Esse farol aqui vai durar uns bons anos, mas querendo ou não, uma hora a bateria pode acabar indo, né, pode acabar acabando a vida útil dela e o farol durar ali cinco minutos com a bateria carregada. Então, ter essa possibilidade de tu remover a bateria e trocar ela sem precisar trocar todo o farol, eu acho interessante. E aí, como ele tem esse design mais bonitinho, né, eu acho que seria a minha escolha. Mas assim, pra ti que tá aí decidiu pelo 600, pelo 1200, pelo 800, pode ficar tranquilo que todos eles são muito bons. E agora, né, aparecendo aí pra vocês a comparação de luminescência do série 1200, de um lado, aí tem o 800 no meio e o 600 do outro lado. É claro que os nomes deles estão identificados aí na tela pra vocês verem, né, qual que é melhor, qual que é pior. É uma comparação bem simples, realmente não é um lugar realista, né, porque eu tô no terraço aqui do prédio, não conseguiu uma estrada, etc, aqui na região, porque eu moro numa cidade, então o lugar mais escuro que eu encontrei pra testar a claridade foi aqui em cima do meu prédio, né, e não numa rua por conta da iluminação pública. Mas, cara, todos os faróis são muito bons, o 600 que é o mais fraco já é bom o suficiente, então eu te indicaria o 1200, né, mas se tu for fazer trilha noturna, aí quanto mais farol, melhor. Talvez até seja melhor tu comprar os 600, dois 600, do que um 1200, porque aí tu coloca os dois 600, um no capacete, o outro no guidão, tu aumenta a amplitude de claridade, né. Agora, eu quero te desejar muito boa sorte, espero aí que tu seja o feliz ganhador de um desses faróis, né, o primeiro prêmio é o BR-800 e o segundo é o CL-600. Ah, Júnior, ganhei o 800, quero o 600. Só lamento, não vou deixar trocar, porque senão, galera, é injusto, né. Se tu ganhou o 800, é porque é pra ser, então eu não vou deixar trocar, se tu não quer o 800, então nem participa, mas eu tô brincando, é claro que todo mundo aí vai querer ganhar, né, afinal de contas, todo frete, tudo é por nossa conta, realmente é um farol muito bacana, eu tenho certeza que tu vai gostar de ganhar ele. E lembrando que tu vai ganhar também junto com o suporte de GPS. Muito bacana, se tu ainda não se inscreveu, primeiro que tu não pode participar do sorteio, então agora clica nessa bolinha pra se inscrever, tem um vídeo sugerido pra ti de cada lado, vem aqui na descrição, vai no nosso Instagram e já fica atento porque logo, logo sai a postagem oficial pra te participar do sorteio. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço e tchau, tchau.